Olá meus amores, eu já vim com um vídeo de comprinhas básicas, tá bom? E mimos que eu ganhei da Aline Pereira, tá bom? E então, essa semana, como a Aline Pereira não pôde ir para o encontrinho, tá? Que teve o encontrinho das organizadas, que foi no dia 20 de outubro, que maravilhoso. A Aline me pediu para eu me encontrar com ela, perguntou se eu podia, e eu aceitei, claro, no ato que não é de hoje que eu quero conhecer essa criatura, né? Então, a gente marcou no centro, tá? E eu aproveitei que eu ia ter que sair com minha mãe mesmo, para poder olhar algumas coisas, porque vai ter um casamento aí para eu ir, e eu procurar roupas, tudo bom. Então, eu aproveitei e marquei com a Aline lá na Lapa. Para quem não é de Salvador, na Lapa é o centro de Salvador, aonde a gente compra várias coisas, tá? E além da Aline Pereira, quem ia também era a Janaína Fé. Beijo, minha linda. Só que a Janaína não pôde ir, porque o bebê dela ficou doente, tá? E a Janaína não pôde ir nesse encontro. Eu espero que já tenha melhorado o lucro, fé em Deus, tá? E fui eu, a Aline e minha mãe. Eu marquei com a Aline em frente ao Shopping Piedade, tá? E ela estava lá toda linda, me esperando, tá bom? Eu cheguei atrasada, tá? Por que eu cheguei atrasada? É que eu tive que pegar minha mãe na Estação Pirajá. Então, eu tive que sair do bairro que eu moro, que é mata escura, sair para a Estação Pirajá, da Estação Pirajá e para a Estação da Lapa. Olha que confusão, porque eu tive que pegar minha mãe na Estação Pirajá, porque ela não queria ir para a Estação da Lapa, né? E chegando lá, a Aline me deu alguns presentinhos, tá bom? Então, o nosso encontro foi maravilhoso. A gente ficou de 10 da manhã até as 5 da tarde na rua. Acho que quando a gente pegou o carro, vai para casa no dia das 5 horas da tarde. Andamos bastante, tá? Para quem quiser sair com a Lili, para fazer compras, eu vou logo avisando. Eu começo da Lapa, termino na Kidaban e volto para lá. E tudo isso andamos, tá bom? Então, eu faço o percurso. Lapa, Avenida 7, Barroquinha, Baixo de Sapateiro e a Kidaban. E lá eu encontro de tudo. E ó, tudo BBB, tá? Porque a Lili só gosta de produtos BBB, não é que nada é muito caro. Porque eu faço a festa, eu faço milagre por 100 reais, imagina. Então, eu vou mostrar primeiro a vocês os mínimos que eu ganhei da Aline Pereira. Eu queria levar o mil para ela, mas o que eu comprei para ela ainda não chegou. Assim que chegar, eu vou marcar esse encontrinho, mas dessa vez eu vou ir lá na casa dela comer a lasanha que ela me prometeu. Tá? Eu ia ir lá comer lasanha na casa dela, eu adoro mal. E eu levo a sua correntinha, tá? Porque eu comprei um conjunto de brinco e corrente. Só que minha mãe vendeu. Então, eu vou esperar ela trazer novamente para eu coisar para vocês. Então, a Lili me deu. Esse kit da Lili Gold, eu adoro ganhar produtos de cabelo, tá? Produtos de cabelo e maquiagem, aí o que eu falei da vida. É, só a Lili Gold eu nunca usei, tá? Então vai ter resinha para vocês dessa linha da Lili Gold. Essa aqui é o Extra Bílio Bróis Intenso. Né? E é um kit. Tá bom? Gostei muito. Eu nunca usei esse aqui ainda. Melhor, essa linha nova da Clínica Red da Lili Gold, o único que eu usei foi uma hidratação. Que foi a Luciana Ramos que me deu. Mas, geralmente, eu não compro e vou dar para comprar para fazer resenha para vocês. Tá? O absoluto que eu amo, eu amo esse Extra Forte. Eu perguntei a ela, falou que comprou perto de casa. Então, quando eu for lá, já vou com dinheiro para trazer mais ou menos uns 8. Porque esse absoluto aqui, gente, em Salvador, é coisa rara. Você não acha assim facilmente. E eu amo o absoluto. Extra Forte, Médio, Forte, Ai, Me Baixão. Então, o meu absoluto, eu não troco, sou fiel a ele e não troco ele por nenhum. Nenhum. Amo o meu absoluto. Então, eu ganhei esse Extra Forte. Ai, eu sabe. Tem resenha dele já no canal, tá? Não precisa fazer novamente. Mas eu vou fazer. E eu ganhei esse Dove. Óleo e nutrição. A linha nova da Dove. Óleo e nutrição. Tá? Que já tá rolando aí já. Eu acho que eu já coloquei no ar. A resenha dele. Tá? Pra vocês. Porque assim que eu cheguei em casa, eu lavei o cabelo. Porque eu não tava aguentando. Lavei o cabelo. Usei. Gente, vão ficar curiosos. Eu já usei duas vezes. Mas eu vou fazer resenha em vídeo pra vocês. Então, amei, 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 amei. Ele é assim, ó. O cheio é gostoso. E o cabelo agradece. Né? É mínimo simples, mas que eu amo, tá? Eu amo receber, eu amo ganhar produtos pra cabelo ou maquiagem. Eu amo, adoro, tá? Adoro mesmo. Então, Aline, eu gostei muito dos meus mínimos. Gostei muito do nosso passeio. A gente conversou bastante. A Aline Ferreira não deixou eu comer guludices, tá? Porque geralmente quando eu saio, ou sozinha com minha mãe, eu me acabo com coxinha, espirra, pão de queijo, refrigerante. A Aline não deixou eu comer isso, tá? Eu fui obrigada, comi uma sala de fruta com ela, mas não dispensei o leite condensado nem o leite, tá? Mas o brigadeiro que tava lá me gritando lá na vitrine, gente, o brigadeiro é desse tamanho. A Aline não deixou eu comer, tá? Então, saí com a Aline. Eu já vi que eu não vou comer porcaria na rua. Nada que engole, tá? Só coisa light, mas foi bom, foi maravilhoso, tá? E, como eu tinha que comprar uma roupa pra ir pro casamento, minha mãe também. A Aline foi de grande ajuda, porque eu acho que sem ela a gente não ia fazer nada, né? Então, eu vou mostrar primeiro a vocês o que foi que eu comprei, tá? Em relação à roupa que eu vou usar. E eu vou ver se eu faço a resenha pra vocês lá da casa de minha mãe, tá bom? Agora que eu comprei um tripé, eu acho que vai dar pra eu fazer lá na casa de minha mãe, né? E assim eu espero, né? E eu comprei esse saião. Vou mostrar assim pra vocês verem. Tá? Eu comprei esse saião. É um preto, toda lisa, tá? Rodada. Ela é um pouco rodada nas pernas. Tá bom, menino? Só falta agora comprar o sapato. Então, eu comprei esse saião preto, né? E eu não tava pensando em comprar saia. Eu tava pensando mais em comprar... Eu ia comprar o pano, porque minha mãe é costureira, né? Eu ia comprar um pano pra amanhã fazer o vestido do jeito que eu queria. Mas, quando eu passei na loja, a Aline e minha mãe bateram o olho na saia. Olha que saia linda, a turbina é com você. Aí eu entrei e tudo, ainda fiquei meio decida, porque eu não sou muito boa pra roupa. Ainda mais saião. Então, eu não sei se vai ficar bem em mim, porque eu sou alta. Então, não sei. Ah, leve, 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 leve. Pena que a camisa que eu gostei, a blusa que eu gostei, que eu amei, que eu não achei... Não deu em mim, tá? Aliás, deu. Tá? Foi tamanho G, deu. Mas meus braços, ó... Ficou apertado. Então, eu não quis trazer. Né? E aqui no meu bairro, eu comprei essa blusa aqui, tá? É um beijinho, uma beijinha. Pra usar com a saia. Tá? É... Eu paguei... R$35,00 nessa saia, tá? Eu achei super barato, porque em outros lugares, eu achei ela mais cara. Aqui no meu bairro mesmo, eu achei a mesma saia por R$40,00. R$45,00. E eu paguei R$35,00 nessa saia, tá? Na blusa, eu paguei R$20,00, tá bom? Na blusa. Então, bem baratinho. Eu adoro por lugar. Né? Então, a Lini me escolheu, me ajudou. A Lini, minha mãe me ajudou, escolher a blusa. A pena que a blusa aqui, as três gostou. Infelizmente, não deu em mim e eu não achei por aqui. Mas eu vou comprar ela. Eu vou comprar ela. Né? E junto, o dilema. Tendo que comprar uma bolsa pra caber a minha câmera. Óbvio que eu não vou com o casamento e não vou levar a minha câmera, né? Bolsa de festa nenhuma dava a minha câmera. Ainda levei a câmera pra poder conseguir medir. E a bolsa que minha mãe comprou não deu a minha câmera. Então, a bolsa ficou pra ela, tá? E quando a gente tava descendo a ladeira da Lapa ali, as escadas, passei em frente de opiedade, é... Pra poder já ir pra casa, eu bati o olho na bolsa, tá? Que foi essa aqui. Essa bolsa aqui, prateada. Parece umas bolinhas. Uma rede de bolinhas, bota aqui pra vocês verem. Uma rede de bolinhas, tá? E ela cabe certinho, minha câmera. Mas eu fiquei assim. Gente, será que vai combinar essa saia com essa bolsa, tá? E a Aline, mais uma vez que foi. Tem um anel aqui. A Aline, mais uma vez, olha. Ela é assim por dentro. Tá? E a Aline, mais uma vez, falou. Lili combina sim, mas tire a alça. Tá? Pra eu usar a bolsa sem a alça. Que bom, meninas. A alça dela também é prateada. E ela veio com isso aqui. E eu vou usar ela como se fosse uma carteira. Amei. Paguei 15 reais. A gente chorou, tá? Eu e minha mãe... É 15 reais. A gente paguei 15 reais. É 15 reais ela. Eu e minha mãe e a Aline choramos pro cara fazer por 10. Ele não quis fazer por 10. A gente aumentou pra 12. Ele não quis fazer pra 12. A gente aumentou pra 13. Ele não quis fazer pra 13. E morreu em 14,50. Tá? Morreu em 14,50. Tem que ir pra sechar. 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 Comprei também meu tripé. Nessa caixinha pequena, né? E por enquanto ele vai me servir. Eu paguei 10 reais nele. Apesar que aqui onde eu moro eu achei ele de 40 reais. E eu paguei 10 reais nele. Meu tripé é assim, gente. É um tripé de mesa. Tá? E ele abre aqui, assim, ó. Tá vendo? Ele abre. Ele fica assim. Pra vocês verem. E ele me custou 10 reais. Você encaixa a câmera aqui e roda. Tá? E vai rodando até ela prender. Foi 10 reais. Pra as meninas que fazem vídeo aí. Querem comprar tripé em Salvador. Na rua Chile. Você subindo. Vindo ao livradora certa. Pra quem vem saindo da rua Chile. Pra descer a ladeira. Que vai sair na Praça Cachoalve. Indo ao caminho. Depois do palácio. Né? Você vai andando. Tem uma casa de pastel. Tem um edifício. Do lado do edifício tem uma loja. Um senhor muito simpático. Que só vende coisas pra digital. Câmera. É... Tripé. É... Um bocado de coisa. Pra computador. É... Celular. Capa celular. Ele vende tudo de coisas digitais. Tá? E lá tem tripés a partir de 10 reais. Isso aqui mesmo foi 10 reais. Eu vou comprar um outro. Que é maiorzinho besteira. Que é 30 reais. Mas não agora. E tem um tripé de 2 metros. Que eu quero comprar. Que ele é 70 reais. Gente, tá super barato. Mais barato do que em outros lugares. Ou em próximos sites. Tá? Então eu super recomendo essa lojinha. Fica na rua Chile. Eu... Era pra pegar um cartão da loja. E eu esqueci. E o senhor é super simpático. Então meu tripézinho. Tá? E por que você tá vindo aqui? Aí... Eu fiz. A gente desceu a... 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 Eu me lembrei que tinha uma loja. Que eu até comentei com as meninas. Não encontriam. Gente. O meu eu tá surro. Eu até comentei com as meninas. Não encontriam. Repasse o meu cabelo. Não é porque o ventilador tá ligado. Que tem uma loja. Na barroquinha. Na barroquinha não. Na Kida Ban. Que vende maxis collares. De 5 reais. Tá bom? Pulseira de 2 reais. Porque aqui em Salvador. A gente acha. Tem lugares que a gente acha. Maxis collares. De 10. De 15. De 20. E eu sem querer. E achei essa lojinha um mês passado Quando eu fui com o Kailani E eu fiz a festa, né? Eu não quis culpar maxi colar Porque eu não gosto muito de colar Ainda mais colar grandão Eu não me sinto bem, não é eu Então eu nem uso Eu tenho que até me acostumar Com esse tipo de colar Mas eu não gosto e eu não me sinto bem Sou eu mesmo Eu fiz uma coisa mais discreta Maxi colar eu acho lindo nos outros Mas em mim eu não gosto Eu comprei, tá? Essa pulseira Ainda tá no saco, tô ouvindo agora pra vocês E eu paguei nela R$7,95 Tá? Quando foi hoje que eu cheguei aqui Que eu fui no meu bairro, que eu fui lá em cima Que eu fui comprar a blusa A mesma pulseira tava de R$15,00 E eu paguei R$7,95 Só não comprei mais uma porque não tinha Na que eu queria E ela é assim, ó gente, ó que pulseira linda Vou colocar aqui pra vocês verem Ó que pulseira linda E eu quando bati o olho eu fiquei em dúvida Entre essa e entre outra que é igual Linda, 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 linda Eu paguei R$7,95 nessa pulseira Eu vou botar lá pra ocupar mais coisas, eu vou me Eu queria um bacilete Mas não achei o bacilete com essas pedras E meu brinco caiu O brinco caiu Eu não achei o bacilete com essas pedras Olha que linda Amei R$7,95 Eu comprei dois anéis Tá? Comprei esse anel aqui Vou dar pra comprar essas coisas agora Eu já achei o lugar que eu compro Tudo BBB Então Aqui Comprei esse anel Lindo, 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 lindo Tinha vermelho lá Mas eu fiz preto Tá? Muito lindo esse anel Lindo, lindo, lindo Eu paguei R$12,95 nele Tá? É... Eu comprei esse anel aqui pra minha filha Esse anelzinho Bota assim dentro pra você ver Esse anelzinho de lacinho pra minha filha Isso é brincadeira nenhuma, gente Eu paguei R$1,00 As pessoas que moram na Lapa sabem Deve ter umas escadas Que vai dar no piedade Compre assim anel de R$1,00 Até anel assim você compra de R$1,00 Tá? Então eu paguei dois e... Alguns quebrados nesse aqui E paguei R$2,90 R$1,00 nesse daqui Tá? E eu também comprei esse colar Deixa ele daqui Como eu falei a vocês Na loja tinha maxi colares Cada um lindo Mas eu não gosto Eu não me sinto bem Não é lili, tá? Então eu comprei esse colar Bem discreto E ele é lindo Ele tem três voltas Tá? Uma Duas Três E ele é lindo Ele é assim, ó Ele vem bem discretinho Então eu gosto de colares assim Tá? Lindo, lindo, lindo E eu paguei nele R$6,00 Eu achei aqui um parecido E tava de R$20,00 Tá? Então eu paguei R$6,00 nele Bem baratinho mesmo Né? Bem discretinho Né? Então é isso, meninas Minhas comprinhas básicas Eu não comprei nada pra cabelo Eu não comprei nada de maquiagem É... Eu primeiro sou pra comprar Essas coisinhas mesmo Não comprei nada pra cabelo Porque eu tenho aqui ainda Muita hidratação Então eu não quis Gastar dinheiro com mais hidratação Eu vou esperar Acho que eu tenho aqui Acabar Tá? Eu vou fazer logo resenha Acho que eu tenho E vou esperar acabar Poder voltar a comprar novamente Tá bom? Eu não comprei nada de maquiagem Porque eu ganhei Uma caixa Tá? É... Que um primo meu comprou pra mim Ele tá mandando pra mim de presente Então vem pó compacto Vem blush Vem um monte de coisa Porque ele comprou no atacado Então ele vai mandar De quatro a seis produtos Eu não quis comprar Pra não ficar aqui encalhado Tá bom? E é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Até a próxima Aline Pereira Minha linda Eu amei te conhecer Amei passar o dia com você Mas eu ri tanto Né? A gente lá sentada No legal do buzu E passando a passagem Na porta do meio Tá? A gente sempre sobe Na porta do meio Passando a passagem Né? Mas foi bom O dia foi maravilhoso E agora eu já sei Todo mês que eu for na rua Agora bater perna Eu vou ligar pra Aline Eu vou chamar Aline Vou bater perna Vou fazer compras Né? Porque eu já achei uma companhia Porque coitada Eu botei a bichinha pra andar A bichinha andou Foi o dia todo andando No final do dia A gente sentou pra almoçar Acho que era mais ou menos Umas três horas da tarde A hora que a gente sentou Pra almoçar E agar por mesa Queria cobrar o pato de Aline Duas vezes Ai gente Foi maravilhoso Minha mãe também gostou Adorou você Mandou beijo Tá? E Eu vou esperar minha lasanha Né? Eu vou esperar minha lasanha Ela vai esperar minha lasanha Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Um beijo e cheiro Fiquem com Deus Bye bye Tchau 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 Tchau